Fala Curitibanos, bem-vindo a mais um episódio aqui do Curitiba Podcast, meu nome é Daniel e hoje vai bater um papo comigo Maurício Bittar, ele é RP da Casual Móveis, RP Relações Públicas, pra você que não sabe, Relações Públicas, cara, brigadão por ter vindo aí bater um papo comigo. Eu que agradeço pelo convite. Eu te perguntei logo que você chegou aqui, mas eu acho que é a pergunta de todo mundo, o que é uma relação pública de uma loja de móveis, por exemplo, que a Casual é uma loja de móveis de alto padrão, explica um pouco primeiro o que é Relações Públicas de uma marca, né? Exato. O principal, como o próprio nome já diz, Relações Públicas, eu vou prospectar clientes e prospectar futuros arquitetos, onde eu consigo detectar se esse arquiteto tem potencial pra vir trabalhar conosco. Então eu levo o catálogo, eu faço visita, eu levo pra almoçar, eu levo pra jantar, eu levo o presente no aniversário. Poxa, eu vou me formar arquitetura, cara. É tão paparicado assim, no que é? Então, esse na verdade é o grande diferencial, eu acho que hoje em dia, produto, se a gente for falar no geral, todo mundo tem. Tá. Aonde que você consegue se destacar? Na tua forma de atendimento. Tá. Na forma como você trata, na experiência que você proporciona pra pessoa. Tá, perfeito, concordo. Então, o trabalho de Relações Públicas já começa por aí, ele é um namoro, eu vou levar o catálogo, eu vou explicar as peças, eu vou mostrar a gama de produtos que a gente tem, eu vou levar uma vela, vou levar um chocolatinho, aí eu entendo nessa conversa com o arquiteto, qual é o nível de projetos que ele tem, se de repente existe uma possibilidade da gente conseguir especificar algum imobiliário italiano. Tá. E por aí a gente começa o trabalho daí direto com o setor de vendas em São Paulo. Perfeito. E a Casual é uma loja que não vende um móvel especificamente simples, né? Exato. Me conta um pouco qual é o padrão. A Casual trabalha há mais de 25 anos com mobiliário de alto padrão. Tá. Hoje a gente tem 200 marcas no nosso portfólio, mais até, todas elas voltadas pro alto padrão e a grande maioria desses mobiliários são mobiliários italianos. Tá. A gente tem, obviamente, um grande diferencial justamente porque a gente consegue abranger um projeto de ponta a ponta, por exemplo. Se o cliente quiser, a gente consegue fazer a parte indoor, a gente consegue fazer a parte outdoor, todas as partes de mobiliários. E a gente também tem algumas indústrias, algumas marcas de imobiliários planejados italianos que nós também revendemos. Tudo vem de lá? Tudo vem da Itália. Entendi. Caramba, se aqui pra você comprar um novo planejado já é 60 dias pra entregar vindo da Itália, você tem que comprar um ano antes. Pra um mobiliário normal, vamos falar de uma poltrona, por exemplo. Um prazo médio de entrega é de 150 a 180 dias. Caramba, e o ano, né? Pois é, mas se você parar pra pensar, hoje em dia as fábricas nacionais estão pedindo de 120 a 140. Ah, é? Então, assim, um mobiliário que tá vindo da Itália, se a gente for comparar em questão de prazo, eu não acho que seja uma coisa assim tão absurda. Perfeito. Só pra contextualizar. Qual é o... Tudo bem, italiano importado. Tá, mas é só isso. Qual que é o grande diferencial da Casual? Qual que é desse imóvel? Então, primeiro que é assim, todas as grandes marcas que a gente representa são as melhores marcas do mundo, literalmente são as melhores. Dentro dessas marcas, existem vários designers que assinam várias peças. Então, assim como acontece na indústria automotiva, assim como acontece na indústria da moda, onde você tem nomes específicos assinando determinadas peças. Tá, perfeito. Então, essas grandes marcas convidam esses designers pra assinar ou desenhar alguma coleção. Então, esse imóvel acaba virando uma obra de arte, vamos colocar assim. Perfeito. E o valor tá nisso. Exato. Além disso, toda a parte de tecnologia, toda a parte de acabamento, a própria durabilidade do produto, que é uma coisa assim, que a indústria moveleira nacional ainda tá muito aquém de conseguir alcançar. A gente sabe que hoje, como a gente comentou, a Itália é referência. Tudo que vem da Itália vira referência. Roupa, perfume, maquiagem, carro, enfim, imobiliário principalmente. Então, você começa a entender que não é simplesmente uma poltrona. Ela é uma poltrona assinada, ela é uma poltrona que ganhou premiações em design, ela é uma poltrona que ficou exposta em um museu. Então, assim, existe uma história, um contexto por trás disso. Perfeito. Aí que tá. Eu fico pensando. O público que compra esse tipo de imóvel, ele não necessariamente só tem que ter... ser abastado financeiramente, pra não falar rico pra caralho. Entendeu? Ele tem que ter essa percepção de valor. Exato. E como é que isso é construído? Vamos lá. Por isso que, obviamente, eu acabo iniciando o meu trabalho com os arquitetos. Tá. Porque quando o arquiteto tá desenvolvendo um projeto, ele já entende quais são as necessidades daquele cliente. E, principalmente, ele já consegue sentir qual é o feeling do cliente. Tá. Se o cliente realmente valoriza um produto como esse. Tem cliente que não vai valorizar. Pro cliente, tanto faz. Se é um sofá, X, Y, Z. Eu tô sentando, tá funcionando, é o que precisa. Entendeu? Tem cliente que não, que fala, não, tudo bem, todo o restante pode ser, mas essa peça eu quero que seja uma peça icônica, uma peça assinada, uma peça de impacto no projeto. Tá. Entendeu? Então, eu acho que o principal trabalho hoje, falando agora, né? Sim, do seu trabalho. Como relações públicas, é poder vender essa ideia e poder apresentar isso pro profissional que vai fazer o projeto do cliente final. Sim. O nosso maior foco sempre vai ser o arquiteto, porque é ele quem tá levando as novidades. Sim. É ele quem vai conseguir lapidar a ideia do cliente e fazer com que aquilo fique da melhor forma possível na hora que ele estiver projetando. Ok. Cara, e eu fico imaginando assim, você pode falar mais ou menos quanto custa? Ou é melhor não? Posso te dar uma base. Uma base, uma base. Eu acho que é uma base, né? Existem, assim, obviamente várias peças. Sim, sim, sim. Mas se a gente falar, enfim, vamos falar de uma espreguiçadeira de piscina. Tá. Tá? É um produto que a gente sabe que, obviamente, quem acaba comprando já tem uma condição um pouco melhor. É, tem que ter uma piscina em casa. Viu, Vini? Não é aquele canquinho de plástico lá. É piscina. Não é piscina em plástico. Não, é de acrílico. Nem de acrílico. É de cimento, com iluminação. É isso que é piscina. Com aquecimento em Curitiba. Com aquecimento, né? Não se anima não, Vini. Na verdade, eu acho que hoje a gente tem ali, parte em torno de 10, 12 mil reais, que é o preço de uma marca nacional. Uma. Uma. Unidade. Uma unidade. Uma unidade. Que é o preço de uma marca nacional. Existem várias lojas em Curitiba que tem nessa. Se eu tivesse piscina, cara, se eu tivesse piscina, eu comprava só uma dessa, porque eu não ia nem receber visita. Cara, pra comprar o quê? 10? Falar, não, muita gente sentando, 12 pau. Eu ia ser o cara escroto, cara. Deus não vai me dar dinheiro nunca. Porque o cara ia sentar e falar, ó, cuidado, não põe cerveja aí, não. É, não apoia. É, 12 pau. Sai daí. Vai, levanta. Senta na borda da piscina. Mas sabe o que é o legal disso? É, assim, quando você começa a ver uma peça dessas, com o passar do tempo, vamos falar de uma peça nacional. Uma peça nacional, no máximo em 5 anos, ela já vai estar desbotada, ela já vai estar precisando de uma manutenção. Você tá sendo... Desculpa. Eu já vi... Você pega móveis aí, você pega sofá, que em máximo 5 anos, você tá falando de marcas muito boas. É, exato. Porque na maioria das grandes lojas que tem aí, não tô falando mal das marcas nem das lojas, mas é um ano e meio, dois, tá bem derrubado já. É, eu já vi situações na loja, por exemplo, na casual, onde o sofá tinha lá 10 anos de uso e o cliente mandou pra loja só pra trocar a capa. E não era nem porque a capa tava estragada, era porque ele queria uma cor diferente do sofá. Enjoou, enjoou. A estrutura, 100%, o assento ou o encosto em pluma de ganso, 100%, entendeu? Então, assim, é um produto que você acaba tendo a longuíssimo prazo. É uma coisa diferente do que a gente tem aqui no Brasil. Aqui no Brasil, normalmente, a pessoa vai lá, vê um sofá, ela acaba comprando por impulso, né? Não é uma compra programada. E, normalmente, aquele negócio, ah, então tá, passem 10 vezes no meu cartão, vai usar o sofá durante 2, 3 anos e daqui a pouco já enjoou, despacha e compra outro. Isso não é nem o público, né, cara? Isso não é nem o público. É uma questão cultural, na verdade. Não é o público da casual, por exemplo. Exato. Não é o teu público. Exatamente. Que é o que eu comentei, assim, quando o cliente compra uma peça como essa, ele tá comprando como se ele estivesse comprando uma obra de arte. Você não vai comprar um quadro, colocar na tua parede 5, 10 anos e falar, não quero mais jogar fora e comprar outro. Exatamente. Não existe. Exatamente. Entendi. Inclusive, existem várias peças assinadas que se valorizam com o passar do tempo. Você pega lustres de cristais, por exemplo, você pega vasos de murano, você pega até mobiliários mesmo, que com o passar do tempo, quanto mais antiga ela é, mais ela valoriza. E existe um mercado voltado só pra isso. Qual que é o carro-chefe da tua empresa? Assim, o que é a referência? Um sofá, uma poltrona, mesa, o que é a referência? Eu não tenho um carro-chefe específico. Eu tenho, na verdade, peças específicas das marcas. A gente tem, por exemplo, a Baby Itália, onde a gente tem uma poltrona icônica, que é a poltrona up, ou a poltrona dona, que provavelmente você já deve ter até ouvido falar, mas eu vou te mostrar. Me mostra aí, quero ver a poltrona dona. Essa peça. Cara, essa é incrível, é uma mulher. Exatamente. Cara, que nada. E essa peça, ela completou 50 anos, então assim, isso é uma coisa legal de a gente falar também, porque mostra que o design, quando bem feito, acaba virando uma peça atemporal. Mas isso aí é muito bonito, cara. Isso que eu teria. É uma peça muito incrível. Mas eu acredito que eu também teria que ter muito dinheiro. Mas essa eu teria. Ela foi desenhada e lançada em 1969. É dona. Dona ou poltrona ano. Dá uma olhada, você tá assistindo. Dá bem, bem itália. Você tá assistindo no computador, abre uma guiazinha ali no celular, expande a tela e coloca aí, dona, poltrona dona com um N só? Dona com dois N's ou poltrona up. Ou poltrona up, dá uma olhada, você entende do que a gente tá falando. Ela foi desenhada por Gaetano Peste em 1969. E quando ele desenhou essa poltrona, ele queria, na verdade, se expressar e mostrar que as mulheres, por isso que ela tem um formato feminino, eram reprimidas. Elas não tinham voz, na verdade. Então, se você reparar no desenho da poltrona, ela tem o formato superior, como se fossem os seios, a parte do final do imposto, como se fosse uma cintura, e os dois volumes frontais, como se fossem uma perna. Então, ele é realmente um corpo feminino. E no detalhe, você tem uma corrente, ou uma corda, aonde prende uma bola, que é o puff, que pra ele, na verdade, significava uma bola de ferro, onde mostrava que as mulheres não podiam trabalhar, não podiam votar, onde as mulheres não eram ouvidas. Então, foi uma forma dele se expressar, na época, contra todas as injustiças que aconteciam com as mulheres. A história é maravilhosa, só que a poltrona, ou seja, a poltrona parece ser uma delícia. A bolinha que é a corrente, que tem um timbulo pesado, né? Deve ser uma delícia botar a perninha ali. E é uma peça super icônica, que já esteve exposta em vários museus, que já ganhou várias premiações, e que se você parar pra pensar, foi desenhada em 69, e é uma peça super atual até hoje. Top demais. Se você colocar em qualquer projeto, tem hotéis, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem, que tem essa poltrona na recepção. Nossa. Então, assim, porque ela é realmente uma escultura. Vamos lá. Deixa eu ir. Curiosidade. Claro. Geralmente, o cliente final, quando ele compra na casual, ele compra uma peça ou outra exclusiva, ou ele chega lá e fala, beleza, aí se eu quero esse sofá, essa mesa, eu quero a loja. Tipo, a casa, como é, não, como é, loja... A casa completa. É, você vai numa loja e fala, tá aqui. Porque esse é um problema, assim, posso um dia ter dinheiro na vida, cara, mas eu não tenho o menor saco. Eu, se eu fosse contratar um arquiteto, seria o seguinte, amigo, tá aqui a chave. Me entrega quando tiver pronto. Quanto vai custar a X? Tá aqui, ó. Se tiver pronto, você me liga. Eu não vou nunca te ligar. Não precisa me dar data, me liga. Eu só quero as roupas, eu só vou levar minhas roupas. Eu quero o talher, eu quero os pratos, pronto. Você ia ser um cliente bem atípico, então. Porque hoje em dia, as pessoas, eu percebo isso, dentro dos próprios escritórios de arquitetura que eu atendo, o cliente, antes de contratar o arquiteto, já manda um mood board pra ele. Olha, gostei dessa poltrona, gostei desse papel de parede, gostei desse lustre, quero uma adega assim, quero um tapete assado, entendeu? Nossa, né? Porque a internet tá aí hoje pra isso. As pessoas acabam tendo acesso a tudo. Então, quando você busca um profissional, você já tem uma ideia em mente. E por isso que eu digo que, acho que hoje, o principal trabalho do arquiteto é, obviamente, conseguir colocar o que, a forma dele, a forma como ele projeta, mas é também entender a ideia do cliente, pra você poder lapidar aquelas ideias e poder colocar dentro do teu contexto. Eu sempre comento que o arquiteto, enfim, o profissional que trabalha, o designer, tem que pensar sempre que não é ele quem vai morar dentro daquela casa. Então, assim, se o cliente já chega com determinadas premissas, são coisas que você precisa realmente ter dentro do projeto. Como seria a minha... Desculpa, eu tô viajando aqui, você falando. Como seria a minha premissa? Eu tô contratando um arquiteto. Obviamente que vai ser por uma indicação ou outra. Eu fico pensando, com certeza a minha casa vai ficar muito melhor do que se eu fizesse sozinho. Eu concordo com você. Essa é a minha premissa. Eu também penso dessa forma. Já vai ficar bom. Eu também penso dessa forma. Muito melhor do que se eu fizesse sozinho. Mas tem cliente que quer ser participativo. Eu quero... O trabalho é que nem eu querer ser... Vai no médico, quer fazer a cirurgia junto. Pera aí, não é anestesia geral não que eu vou acompanhar. Exato. Cara, eu sou um cara tão sem paciência. Primeiro assim, eu sou um cara muito desapegado ao material. Mas muito. Muito. Mesmo. Mesmo. Já tive momentos de ter muita grana e eu sempre fui desapegadaço. Cara, eu comprei meus... Assim, tipo, não ligo pra carro. Não ligo muito pra casona. Eu gosto de casa arrumada. Isso eu gosto. Casa... Organizada. Eu sou metódico. Você vai chegar na minha casa, você não vai ver louça na pia. Sou assim também. É. Sou bem alinhado. Eu sou largado com roupa, essas coisas. Mas assim, com a minha casa eu sou organizado. Isso eu gosto. Uma carro, por exemplo. Cargo. Me levou, me trouxe. Tenho a condição na direção hidráulica pra mim é o suficiente. Tá resolvido. Tá resolvido. Cumpre o papel dele. Cumpre o papel dele. Olha como eu tenho pouco... E assim, toda vez que eu comprei carro, eu não levo 10 minutos assim pra comprar um carro. E é mesmo quando eu fui trocar de carro uma vez por versão da minha... Minha segunda esposa. Ex-segunda esposa. Tava me enchendo. Teu carro é uma merda. Eu tinha um Peugeozinho. Eu tinha grana nessa época. Eu tinha um Peugeozinho 216 todo fodido. Todo fodido. Porque pra mim eu não vejo valor. Pra mim ele tá me servindo. Não a eu, a ele. E aí ela encheu tanto o saco. Encheu tanto o saco. Você falou, vou ter que ir lá trocar. Não, porque se eu precisar do teu carro, não sei o que. Eu falei, tá... Aí eu falei, tá. Vamos lá. Vamos sair. Sabadão. Saí, entrei na loja da Hyundai. Entrei no i30. Zero. Falei, vou comprar. Minha paciência, zero. Entrei no i30. Falei, vou comprar. A vendedora falou assim. É... Você guarda só um minutinho que eu vou entregar um carro pra outro cliente. Depois a gente já faz o pé lá. Eu falei, tá bom, vou tomar um café. Por acaso, não tinha café na hora. Acabou o café na concessionária. Eu falei pra ex, né? Na época, eu falei, vamos sair pra tomar um café. Na hora que entramos no carro, foi ali na berrine. Você deve... Sim, ali. Saí na berrine, assim, vira. Tinha uma lojinha na... Algo espraiado. Eu virei a esquina. Eu falei, deixa eu ver. Essa é uma lojinha podreira, assim. Eu entrei na loja. Olha a minha paciência. Eu falei, puta, eu quero resolver essa porra. Quero curtir o sábado. E eu entrei. E o i30, acho que eram 60 mil. Eu entrei na lojinha. O vendedor esperto, então já viu que eu... Eu acho que ele... Eu tenho cara, assim, não tem um saco. O Redova logo, sabe? Sim. Eu entrei, o vendedor falou assim, e aí, cara, quer investigando num carro? Eu falei, 30 pau, o que você tem? Ele falou, eu tenho esses dois. Eu falei, qual é o melhor? Ele falou, aquele. Era um fit. Eu falei, é bom? É. Eu falei, então, eu quero esse aí. Resolvi. Ele falou, você não vai nem fazer o teste? Eu falei, ele funciona, não funciona? Funciona, tem a direção, tem tudo, não tem? Fechou. Ele falou, cara, pelo menos liga o carro. E lá, entrei no carro, eu liguei. Eu falei, tá bom, tá satisfeito? Júpiter, eu não tô fazendo caricatura da situação. Sim. Peguei, entreguei a... Falei, tá, beleza, viu? O que você precisa? Fui lá, resolvi. Isso é verdade. Fui buscar o carro 20 dias depois. Ficou puto. Ficou puto. E eu resolvi em 10 minutos. Não, 5 minutos eu comprei. Sim. E é mais barato, metade do preço. Você entendeu? Mas isso, na verdade, foi uma compra que você fez por impulso, mas porque você precisava resolver de uma vez. Era um problema. que tava vivendo na minha vida. Isso dentro da casual não acontece. Eu tenho negociações que... Enfim, né? A gente tem negociações junto com as vendedoras de São Paulo que são negociações que demoram 9, 10, 13 meses pra desenrolar. Porque são valores altos, porque são peças que são pensadas e repensadas e o cliente vai fazer orçamento e daí ele faz de novo e daí ele espera o euro baixar, daí o euro sobe, daí... Enfim, a gente tem toda essa questão. O cara que é rico é rico. Ele não chega lá emocionadão e fala, ah, eu vou comprar. Exatamente. Não, é muito, muito raro. Óbvio que acontece. Mas normalmente quando acontece é porque o cliente já tem um conhecimento do produto, ele já sabe o que ele quer, ou ele já viu, ou ele já teve esse produto quando ele morou fora do país, alguma coisa assim do gênero. Mas normalmente nas vendas grandes são vendas que são feitas, é uma venda a longo prazo. Você montou um orçamento, você mandou, o cara vai levar um tempo pra dar uma digerida, ele vai pesquisar, daí ele pega ele pra refazer o orçamento, porque como a gente tem essas cotações de euro que acabam subindo e descendo toda semana, então normalmente a gente tem um prazo de validade desse orçamento. E infelizmente também o que acaba atrapalhando muito a gente é a questão dos impostos no Brasil. Qualquer peça que venha, a gente tem aí praticamente 80% de imposto em cima da peça. Então assim, fazendo um comparativo, uma peça que vai pra Miami, por exemplo, 7% de imposto. Uma peça que entra no Brasil, 80% de imposto. Então assim, é uma coisa muito absurda o que acaba acontecendo. Então é uma compra que tem que ser realmente muito pensada. O cara não vai chegar lá na louca, olhar o sofá e falar, esse daqui pagou e vai embora. Tá, não, mas aí a minha pergunta é, o cara compra várias coisas, o cliente compra várias coisas, ele compra uma peça ou outra específica? Ele depende de cada cliente. A gente tem de todas as formas. O cara quer a casa inteira assinada. Normalmente quando eu vou visitar os arquitetos, eu especifico, ou a gente conversa a respeito, e eu falo, começa com uma peça pontual. Até por serem valores mais expressivos, por serem valores diferenciados, eu entendo que muitas vezes até pro próprio arquiteto, ele sente medo de especificar determinado produto. Mas existem, por exemplo, uma gama muito grande de produtos nacionais hoje que estão equivalentes a valores de produtos italianos. E a gente tem uma durabilidade e uma qualidade completamente diferente. Não desmerecendo, porém são peças diferentes. Então, quando o arquiteto começa a trabalhar com a casual, quando ele começa a entender esse apelo, essa história, essa forma de vender a ideia pro cliente dele, ele vai colocar uma poltrona, ele vai colocar um lustre, ele vai colocar uma mesinha lateral, ele vai colocar, você entendeu? Peças pontuais dentro do projeto dele. Entendi, perfeito. É uma boa estratégia de começo, né? É um começo. É que eu contei a história do carro, porque eu fico pensando se eu tenho muita grande, eu não ia ter menor, sabe? Talvez, com certeza, acredito que o cara montar a casa inteira na casual, o cara tem que ser... Não são, óbvio, a gente tem vários profissionais no Brasil todo, né? A casual atende o Brasil todo, vários profissionais que conseguem realmente montar uma casa 100% casual, mas eu acho que o grande foco até não é esse, sabe? Eu gosto de ver o profissional que consegue fazer uma mescla. A gente tem vários profissionais aqui no Sul, muito bons, conhecidíssimos, famosos, e que conseguem mesclar. Ele vai colocar uma peça nacional, ele vai colocar uma peça italiana, ele consegue fazer um mix, coloca uma peça de um antiquário, você tá entendendo? E fica um projeto legal, um projeto harmonioso. Óbvio que falando em questão de venda, pra nós é muito mais interessante que ele faça um projeto 100% italiano. Mas eu entendo que a forma da gente misturar isso é uma forma legal, sabe? Não pesa pro cliente, ele tem um produto final de altíssima qualidade, entendeu? E consegue trabalhar com os dois mundos, o mundo nacional e o mundo importado. É curiosidade. Claro. Você falou assinada, né? Acredito eu que somos designers. Sim. Designers, né? Renomados. Exatamente. Existe como se fosse um quadro também? Um designer que vale isso, que vale aquilo? Ou é todo mundo no mesmo patamar? Quem são eles? Eu acho que na verdade é sim. Tem nomes? Tem vários nomes. A gente pode falar de Zaha Hadid. Zaha Hadid é uma designer incrível. Ela já é falecida. Mas o escritório de... Italiana? Pelo nome? Não. Ela tinha descendência árabe, sim. Ah, tá. Alguma coisa assim do gênero. O escritório dela já ganhou milhões de premiações. Tem projetos pelo mundo todo e é um nome super conceituado. Inclusive ela tem um modelo de sofá que ela assina, ou que foi assinado, enfim, para a B&B Itália na época. E a B&B Itália tem esse sofá até hoje em produção. Eu tenho Mário Bellini, eu tenho Mário Ferrarini, Piero Lissoni. São nomes famosos do design internacional. Patrícia Urquiola, Philip Stark, por um exemplo, que já desenhou desde barco até a luminária. Então, assim, acabam passando por várias vertentes. Tá. Pergunta. Não sei se eu vou fazer uma pergunta meio mal. Mas, por exemplo, a primeira que você falou, desculpa o nome. Zaha Hadid. A Zaha Hadid. Já falecida. Já. Como o quadro, o preço dela aumenta? Olha, eu acredito... Aumenta pela tua cara, aumente. Aprendi que sim. É porque, assim, obviamente, o legado que essa pessoa deixou, por mais que hoje ela ainda tenha um escritório de design, que ainda siga as linhas que ela desenhava, né, ao meu entendimento, não é mais exatamente ela quem está desenhando, né? Ela deixou um legado e as pessoas estão continuando... Não, mas eu digo as peças que ela assinou. Então, é... Ou é o escritório dela que assina? Então, não. Isso que eu quero entender. A gente tem, na verdade, assim, o escritório, na verdade, era ela, né? Antes do falecimento dela, era ela quem assinava e quem dava o aval em absolutamente tudo. Mas, obviamente, ela tinha equipes que iam desenvolvendo os produtos para ela. Perfeito. Mas hoje, por exemplo, ela não está... Já faleceu. O escritório está ativo. A assinatura do escritório dá até o mesmo valor com ela falecida? Eu acredito que sim. Sério? Eu acredito que sim. Acho que para determinadas peças. Vamos pensar da seguinte forma. Eu fiz a pergunta errada. Produto ou serviço? Com certeza tem valor o escritório dela. Eu fiz a pergunta errada. Com certeza tem um valor a assinatura. Sim. Mas eu... Quando ela estava viva, com certeza, era muito maior. Com certeza. Isso é meio natural. E a Zaha foi uma mulher que se destacou muito nesse meio. Porque esse meio é um meio muito masculino, na verdade. A maioria dos nomes que eu citei para você, Felipe Stark, Antônio Titério, enfim. A gente tem a Patrícia Urquiola, que é famosíssima. Mas, na época, a Zaha ganhou muitas premiações. Ela foi reconhecida mundialmente. E, obviamente, todas as grandes marcas queriam ter uma peça assinada pela Zaha. Porque isso traz prestígio para a marca. Ok, claro. Então, assim, acabam sendo uma união de forças. Ah, eu sei que aquela designer estava ganhando... A gente falou, por exemplo, dos meninos da Forf. Os meninos da Forf estão aí. Os caras são incríveis. Maurício e Rodrigo. E eles estão aí mostrando isso, entendeu? Eu acho que duas vezes o Canis. Exatamente. A gente tem uma leva de arquitetos mais novos, digamos assim, de uma nova geração aqui em Curitiba, que estão se destacando também muito, ganhando várias premiações, tendo projetos expostos na revista Vogue, e tendo projetos internacionalmente reconhecidos, entendeu? Assim como a gente também tem um pessoal um pouco mais antigo, que ainda continua nativa e que viraram ícones. Aqui em Curitiba a gente tem Marcos Bertold, por exemplo, que é um arquiteto super famoso, o Jaime Bernardo, Elisa Chuchowski e Priscila Miller. São todos os arquitetos que se destacam nesse meio pelo trabalho que eles conseguem desenvolver. O João Armentano era muito famoso também, né? Sim, eu fiz até uma listagem aqui, para não esquecer, porque a gente tem os ícones, né? As pessoas que realmente continuam até hoje sendo referência. Vivos ou mortos. Isaia Eiffel, Oscar Niemeyer, Márcio Kogan, Rui Otaque, que faleceu agora recente, inclusive, Arthur Casas, Lúcio Costa, enfim, tem uma infinidade de nomes de pessoas que se mantêm ainda ativas ou mantiveram o legado delas e marcaram, né? Oscar Niemeyer, a gente sabe do tanto do que ele desenvolveu. E daí você começa a perceber que dentro do meio de arquitetura é uma coisa meio que normal. Em algum momento, esse arquiteto vai acabar tendenciando para ir fazer um desenho de imobiliário. Porque, de repente, ele está criando uma peça que ele não encontrou ou que ele tem na cabeça dele e que ele assina aquela peça. Ele desenha e coloca aquela peça no projeto. Puta, legal, caramba. Então, a gente tem maior exemplo disso, Oscar Niemeyer. Ele tem uma gama de produtos desenhados e assinados por ele, né? Não sabia, eu não sabia. Jaime Lerner tem também. Fez prédio e cidade. Pois é, Jaime Lerner tem também. Jaime Lerner tem várias peças desenhadas. E ele foi um cara, pô, incrível. Deixou um legado absurdo. Faleceu agora recente também. Mas, assim, eu acho que é inevitável isso. A gente tem, por exemplo, dessa ala nova, desse pessoal novo que está vindo, o Juliano Marchiorato, aqui de Curitiba, que tem peças assinadas que já ganhou um monte de premiações na parte de arquitetura, na parte de design, uma cabeça super nova com projetos incríveis. Falando agora, né, dos profissionais que já estão há mais tempo, o Jaime Bernardo, ele tem várias peças que ele assina para várias empresas diferentes. Que foi aquilo que eu comentei contigo. É uma união de forças. A fábrica de estofado ou de poltrona vê que aquele arquiteto está se destacando e fala, vem aqui, vamos desenhar uma linha de sofá? O que você imagina? Desenha para a gente. E lança uma linha assinada by Jaime Bernardo, por um exemplo. Eu acho incrível isso. Que é o que acontece no mundo todo. Tá. Agora eu vou voltar um pouco no tempo. Quanto tempo você está nisso? Como você entrou? Qual a tua história? Eu não estou conversando com a casual, estou conversando com você. Claro. Bom, vamos lá. Eu trabalho já, na verdade, com mobiliário há mais de 10 anos. Já fui representante de várias marcas aqui no Brasil. Tá. Trabalhando aqui no sul, normalmente. Eu morei um tempo fora, mas, por incrível que pareça, eu sobrevivi quase 4 anos morando no Paraguai. Paraguai? Você morou 4 anos no Paraguai? O Paraguai tem uma loja chamada Saks Palace. O Saks é uma loja de altíssimo padrão. Ou era, pelo menos, né? Já não sei como é que está hoje em dia. E existiam 3 andares do Saks Palace que era voltado para casa e decoração. Ah, legal. E eu fui convidado para ir trabalhar gerenciando todos esses andares. A gente tinha marcas famosas lá, como Armani Casa, Versace Home, Fendi Home, Ralph Lauren Home. Sabia que essas marcas chamam a novelaria. Sim. Todas elas, na verdade. A gente tem, lembra que eu comentei contigo que tudo, na verdade, está linkado? Você pega hoje, todas as tendências que a gente tem na decoração, por exemplo, vieram da moda. Então, todas essas principais marcas hoje têm uma marca paralela voltada para casa e decoração. Ah, legal. Enfim, e daí, obviamente, trabalhando com as grandes marcas do Paraguai, eu acabei me envolvendo mais na época porque a gente estava montando o showroom da Ralph. Você trabalhou com outro padrão, pelo que eu estou entendendo. Cara, nem sempre, mas no Paraguai, depois desse período, no Paraguai, sim. Aí eu conheci o pessoal da Ralph Lauren Home, aonde eu ajudei eles a montar o showroom. A gente montou um showroom de venda lá no Paraguai, dentro da SACS. A gente fez o treinamento, enfim, quando eu saí de lá, a diretora comercial da Ralph Lauren Home me ligou e falou, Maurício, a gente está precisando de um representante comercial para atender Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Quer vir trabalhar com a gente? E aí, vamos. Já tinha voltado para Curitiba, minha família é daqui. Comecei a trabalhar com eles e daí, pós, depois de um ano e meio, quase dois anos trabalhando com eles, eu fui conhecer a Casual para apresentar e tentar fazer algum negócio com a Casual dentro da Ralph Lauren Home. Porque eu sabia que eles trabalhavam com alto padrão, então que eles tinham potencial para vender o nosso produto. E daí, no fim, o dono da loja, o Guilherme, me conheceu e a gente fez uma negociação e depois que a gente fez a negociação, ele virou e falou, faz tempo que eu estou procurando uma pessoa como você para ser um com relações públicas meus no sul. Quer vir trabalhar comigo? Vamos. E aqui estou, três anos já de Casual, agora em julho. E, cara, é assim, é muito... Um ou três anos você pegou bastante da pandemia nesse tanto a trajetória. Muito. É bem complicado. Cara, deixa eu fazer uma pergunta. Óbvio. Você já fala aí. Cara, não tem loja da Casual aqui no sul. Não tem. Como é que esse arquiteto vem disso assim, sentir sem poupar? Porque o arquiteto consegue ver, porque ele consegue entender. O cliente não. O cliente não? Sim. Como é que ele consegue ter essa percepção? Tudo bem, é um cliente que pode pegar o avião ou até o jato e ir lá ver a loja. É mais ou menos isso. O cara que vai pagar, sei lá, 80 mil reais no sofá, o que é 600 pila numa passagem, né? Eu acho que a história é mais ou menos isso. É isso aí. Para o cliente, obviamente, essa experiência é completa. ir para São Paulo, visitar as lojas de São Paulo, sentar na peça, escolher o acabamento, entendeu? Existe toda uma história no meio disso. Ok, perfeito. Vou te dar um exemplo. O arquiteto aqui de Curitiba, precisa ir na loja definir o tecido da poltrona. O cliente fala, pô, eu tenho 10 minutos. Beleza, a hora do almoço, 10 minutos, então a gente senta lá, resolve, vai embora, cada um volta à sua vida. Na Casual, o processo é diferente. Entendeu? Eu preciso agendar, eu vou organizar com o arquiteto, eu vou organizar com o cliente, eles vão me dizer qual é a data que eles podem ir para São Paulo. Eles vão para São Paulo, visitam a loja já com as peças pré-selecionadas, conhecem o showroom, vão almoçar com as nossas relações públicas lá de São Paulo. As vendedoras dão, cara, uma aula. É uma parada incrível, eu tive um dia desse num evento, numa galeria de arte aqui e o artista começou a rodar as obras e a explicar para a gente um pouco e eu saí de lá depois pensando, voltando para casa, mas é mais ou menos isso que a gente faz dentro da loja. Porque as meninas dão uma aula, elas vão te mostrar a peça, elas vão te dizer como é fabricado, quem desenhou, em que ano foi desenhada, de que forma ela pode ser feita, sabe? Então, assim, é uma experiência que a gente passa para o cliente. E, sinceramente, acho que nesse momento ainda não compensa ter uma loja aqui no Sul. Eu acho legal a gente poder levar esse cliente para lá. Isso traz mais exclusividade para ele. Não, e é muito legal, exatamente, muito mais legal. O cara faz um turismo de decoração. Exatamente. A Casa Cor rola aqui em Curitiba? Nunca soube. A Casa Cor acontece, na verdade, todos os anos, a gente tem, obviamente, vários clientes nossos, vários arquitetos que participam da Casa Cor. Eu acho interessantíssimo a forma como eles acabam trabalhando, porque ali é onde eles vão mostrar tendências, onde eles vão mostrar lançamentos de acabamento, né? É uma vitrine, né? Tanto para os fornecedores de todos os tipos, quanto para os arquitetos, né? Desde iluminação, acabamento, pedra, porcelanato, enfim, novelaria em geral. Então, assim, acho que ainda é uma coisa que a Casa Cor ainda consegue atrair um público legal. A gente, da Casual, já trabalhou em parceria com vários arquitetos durante muito tempo, mas eu entendo hoje em dia que, assim, não é exatamente... O nosso trabalho não é em massa. Sim. É cirúrgico ali. É cirúrgico, sabe? É aquele trabalho de formiguinha, é indo um por um, escolhendo, entendendo, sabe? Para poder vender. Eu acho que é mais ou menos isso. Cara, você sabe que eu vou ter que fazer uma pergunta. Não sei se eu não poder responder, mas eu tenho que fazer essa pergunta. Obviamente, eu ia te perguntar, quais personalidades muito famosas que compraram lá provavelmente muitas, muitas, muitas. Sim. Isso é óbvio, né? Que muitas, sei lá, metade da Globo comprou lá. Óbvio. Mas qual... Tem alguém que você possa falar que... Eu acho que falar especificamente de um nome... Que marca a pessoa da BO, né? É meio complicado, mas, assim, posso dizer que, obviamente, existem várias pessoas que compram. Grandes empresários, grandes jogadores, grandes apresentadores, grandes bancários. Se eu falar, pode. Mas, assim, é realmente, assim, é um público mais elitizado, e isso a gente não tem como mudar. E tem pra todo mundo, cara, é isso aí, tem que ter o... Exatamente. Tem produto pra todo mundo ter que ser feliz. Esse mimimi que a galera fala, ei, tem que... Cara, o cara tem... Meu, o cara que tem um salário do Neymar, que é 150... Eu não sabia, descobri há pouco tempo, porque eu não acompanho futebol. E o Vini, ele foi, quase foi profissional. ele consome, fãzão do Neymar. Qual é o salário dele hoje atualizado? Eu perguntei assim, mas eu perguntei, juro por Deus, assim, ó... Não esperava essa resposta. Não esperava muito. Eu falei pra ele, cara, quanto o Neymar ganha? Ele falou, ah, ele falou, ganha, é muito. Eu falei, cara, não sei o quê, muito quanto. 15 milhões por mês. Ele falou, tá louco. Aí eu falei, ah, tá, bem menos, né? Ele falou, ele ganha 140 milhões por mês em reais, né? Acho que 40 mil convertidos. Isso só jogando, fora todos os outros patrocínios e propagandas e tudo mais. E tudo mais. eu falei, como sente-se? Cara, é uma mega cena por mês que o cara ganha. Por mês. O cara que, mano, o cara, entenda, povo, sem noção, que a galera não tem, cara, a galera sem noção fica com um hater em cima de pessoas que tem coisas boas, que tem dinheiro. Cara, você não tem, pô, eu não tenho, por exemplo, eu não tenho, eu não tenho grana pra entrar na Casual e comprar um móvel. Fico feliz com quem tenha. Fico feliz que a Casual venda. mas, cara, 150 milhões por mês é muita coisa, né? Mano, o cara não sabe mais o que fazer com tanta grana. Cara, meu, com certeza deve ajudar uma galera, ele ajuda a pagar. Mas, cara, é muito, mano, 150 milhões, é uma mega cena por mês. Eu assisti a série da esposa do Cristiano Ronaldo no Netflix. Eu não assisti isso. Eu quero dizer o futebol, não me interessa. Cara, incrível o trabalho social que eles desenvolvem. Sim. Entendeu? E olha toda a grana e olha quem é o Cristiano Ronaldo hoje no mundo, né? O cara é um cara super influente, ganha muito dinheiro também e eles têm várias instituições que eles ajudam, que eles organizam. Cara, eu acho que é por isso. Por aí. E 80, 100 mil reais num sofá pra um cara desse? Pensa, cara, proporcionalmente do salário do mês dele é nada. É nada. É como um cara que ganha 7 contos e paga 7 reais no sofá. Você tem essa noção? Você perde essa noção porque eu já tive uma situação financeira bacana. Sim. E você perde a noção. Sim, claro. Você começa a achar que 30 pau, 40 mil reais é... A tua proporção muda. A tua proporção realmente muda. Exato. A galera pensa... E a gente que... Eu não fui um cara rico, não nasci em berço de ouro. Nasci bem, mas não em berço de ouro. E você perde essa noção. Você perde. Todos perdem. Então, essa é a relação, cara. A sensação é... É 7 reais. Pra ele é 7 reais. Mas o que é que eu te diga? Eu acho que se a gente pegar hoje num geral... Proporcional pelo salário do Deymar é acho que 5 centavos. Se a gente pegar hoje num geral das pessoas que consomem o nosso produto, a grande maioria são grandes empresários. Entendeu? O que que eu acabo percebendo? Se a gente fizer um comparativo hoje... Vamos pegar, por exemplo, um jogador de futebol. Agora, ele tá no Brasil, depois ele tá na Espanha, depois ele tá na Inglaterra, depois ele tá jogando no Japão. Então, assim, é uma vida muito itinerante. Então, ele não consegue realmente fixar raízes em um único lugar. Sim. Quando você pega um empresário muito bem sucedido, ele já tá com a empresa dele, ele já tem toda uma infraestrutura, entendeu? Ele já tem uma visão diferente disso. além, obviamente, de já ter um conforto financeiro, né, que proporciona ele a esse tipo, mas eu acho que, além disso, ele já é uma pessoa muito viajada, ele já é uma pessoa que viveu várias experiências. Ele já visitou um hotel, não sei aonde, que tinha a poltrona tal, e ele gostou da poltrona porque tava na suíte dele, e ele quer a poltrona na casa dele também. Então, eu acho que esse contexto aonde os clientes trazem e vivenciam essa bagagem é completamente diferente, na verdade. Isso que você falou é verdade, porque um jogador de futebol, às vezes, ele não tem tanto que ele fala, puta, acho que eu vou ficar dois meses nessa casa. Exatamente. Eu nem vou usar tanto. A gente já fez vários projetos pra jogadores de futebol, inclusive, há um tempo atrás, teve um projeto de um jogador em Santa Catarina, e a arquiteta falou pra mim, ela falou, Maurício, tem determinadas peças que ele não vai querer investir porque ele vai usar essa casa quatro, cinco vezes por ano e então a gente precisa focar em... E se usar, né? E se usar, exatamente. E se usar. Cara, pra gente ir pro final tem mais uma pergunta. Eu acredito que você viaja muito, o sul inteiro, como um representante. Exatamente. Você fica indo... Eu atendo Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tá. Então, normalmente, a gente acaba, obviamente, montando uma agenda e um roteiro de visitas, eu não vou aleatoriamente no arquiteto. Ah, acho que isso não... Eu vou pesquisar, eu vou pesquisar... Pelo par de Deus, você não vai bater na porta, ela... É, exato. Você tem até que cantar com o nome. Exatamente. Então, assim, eu faço uma prévia, eu faço uma leitura dele antes. Eu observo o que ele coloca, se ele coloca imobiliário nacional, se ele coloca imobiliário assinado, se ele tem essa visão, né? Então, assim, hoje em dia, o Instagram é a minha maior ferramenta de trabalho. Legal. É por ali que eu faço e prospecto todos os meus clientes. E acompanho também o que os meus clientes têm feito. Porque, obviamente, quando o arquiteto faz um projeto legal, ele tá tirando foto, ele tá postando, ele tá divulgando. Então, né? E volta e meia, eu olho ali a foto, mando uma mensagem pro arquiteto. Pô, que show, você colocou essa poltrona, eu tenho uma poltrona parecida, assim, assim, assado. Então, assim, acabo fazendo a minha divulgação por ali também. Uhum. Então, assim, isso acontece em todo o Sul, né? Inevitável. Eu acabo tendo contato de vários arquitetos e de pra você sempre. Você deve ter aberto um monte de porta, né? Ah, muita coisa. Você abriu porta, incrível. Eu fico muito feliz, assim, porque são os melhores profissionais, realmente. Assim, escolhidos a dedo. Eu acho que ainda tem muita gente pra trabalhar, ainda tem muita gente pra prospectar, mas é o que eu comentei. É um trabalho de formiguinha, né? É devagar, é indo, é mostrando esse mundo novo, explicando, sabe? Eu tenho um pensamento assim, pra qualquer coisa que você for fazer hoje, a gente sempre tem que saber o que existe de melhor e o que existe de pior. Eu pedi pra casual me patrocinar aqui pra ter as cadeiras bonitas. essa mesa é assinada por mim, cara. Ah, é? Entendi, ó. Foi eu que fiz. Foi você que fez. É sério, eu não tô zoando. Fui eu que fiz. Assinada e mando faturada. Manda e faturada. Fui lá na Rodego, mano, tem brota. Tá ótimo. Chegou aqui e eu montei. Chegou todos os retos, pode ver, tá tudo sem acabamento. Vamos dar um jeito pra ele finalizar isso aqui. Quando o Curitiba vai ficar muito famoso, eu vou assinar isso aqui pra vender. Acho mal bom. Lá na casual. Cara, brigadão você ter vindo aí, pra ter esse papo comigo. Agradeço pelo convite. Essa aula, eu falo que aqui no Curitiba Podcast eu converso com tanta gente que eu aprendo um pouquinho mais, né? Cultura, empreendedorismo, comércio, de tudo um pouco. e é bem legal essa experiência, sucesso no teu trabalho. Obrigado. Casual não precisa desejar sucesso, ela que deseja pra mim. E ela deseja. Obrigado, 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 casual. Agradeço pelo convite. Desejo um dia poder entrar na loja de você. Eu vou de avião. Por favor. Vou de avião, vou lá, você vai me levar lá, eu vou escolher. Quando estiver em São Paulo, me avisa. Vamos combinar pra você fazer um giro, conhecer. Eu não tenho que ter vontade, mas era de lá. Eu acho que é sempre bom expandir a mente. A gente precisa conhecer o que existe melhor. Se você está passando por uma loja de carro e vê lá uma Ferrari, você não vai parar pra olhar a Ferrari? Não. Eu paro. Eu não paro. Eu paro. Uma Ferrari, uma Lamborghini, nenhum... Eu não sei nem o nome do carro, o bicho. Vamos lá conhecer, vamos ver o que existe. Mentira, sabe o que vai rolar? Vai rolar o que eu te falei, cara. Eu vou falar, ah, cara, Maoni, é o seguinte. Não é pra você. Não. Decide lá. Decide lá. Decide lá. Essa aí eu gostei. Mostra a foto. Essa eu gostei. Manda ver. Paulo, é assim comigo. Cara, valeu. se inscreve aí se está assistindo, curtiu, dá aquela, um joinha, o joinha aumenta o algoritmo aí, faz o olho espalhar mais a palavra aí e a gente está crescendo bastante. Obrigadão, cara. Posso colocar o Insta? Por favor. O Insta já vai estar na descrição. Ah, então fala igual. Fala igual. Arroba Malbitar, com dois T's, e arroba Casual Móveis. Fechou, cara. Casual Móveis. Obrigado.